Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho De ser um sonhador Pois sei vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque no destino Um brilho de um olhar Sem medo Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonho De ser um sonhador Pois sei vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor 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 Na solidão Na solidão do meu peito O meu coração reclama O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama O meu coração reclama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Ela está sempre presente Não me faça Querer o amor impossível Se o lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas Longas estradas Que um dia Foram por nós perturridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros Os nossos rastros deixados Como flores que secaram No chão do nosso passado Alô, apaixonados aí! Do que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já colou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer? Pergunta meu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Sim Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já colou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo Se eu te amo tanto Por que sofrer? Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Que uma estrela Que uma noite me abandonou 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 A CIDADE NO BRASIL E uma coisa que o nosso pai dizia, a gente sempre guardou no coração. Se a gente fosse sucesso um dia, ele fez a gente prometer que nunca, jamais deixaria de ser humilde acima de qualquer coisa. Nem dormindo consigo te esquecer. Vamos fazê-la? Eu, o meu parceiro irmão Jean, que eu amo demais da conta, e vocês que são a parte mais importante desse show? Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver você não me está De manhã quando o sol aparece através da cortina É difícil conter o desejo de ir te encontrar E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos Você deve estar por aí numa rua qualquer Então sai de mim sem medo Eu te procuro com o meu pensamento Enquanto desfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é Que nem dormindo eu consigo Te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais Mais uma vez Uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Vocês Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Sim Sim E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Vocês Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Fazem amor gostoso como a gente fez? Obrigado 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 Põe aquela roupa que agrada todo seu amado Que passa a tarde toda cuidando da beleza Jantar a luz de velas e amor de sobremesa E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito de duvidar agora A força da paixão que fez Dois corações e uma história E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito de duvidar agora A força da paixão que fez Dois corações e uma história A força da paixão que fez Dois corações e uma história A força da paixão que fez Que cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Então eu não sei o que 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 não sei o Me disseram que ela foi vista com outro Lutos com preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça, por favor Aí a pouco eu mesmo vi o foscão E os dois juntos se desmanchando de amor Foscão preto, você é feito minha ação Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Foscão preto, com seu roupo maldito Teu castelo tão bonito Você fez desmoronar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça, por favor Aí a pouco eu mesmo vi o foscão E os dois juntos se desmanchando de amor Foscão preto, você é feito minha ação Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Foscão preto, com seu roupo maldito Teu castelo tão bonito Você fez desmoronar Foscão preto, com seu roupo maldito Foscão preto, com seu roupo maldito A noite o carro está fugindo, parecendo fera Ando baixo em campinas da via inteira Já estou vindo longe, ali ainda estou seguindo Eirão, toda iluminada, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera Saudade já não cabe no meu coração Lutada como faz a estrada, os pneus no chão Uberab e Uberlândia já deixei pra trás Vem turbiado, entrando em Goiás Mas o teu decolo feito um avião Você fez desmoronar Não deu pra segurar a barriga, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa lá o Leonardo que eu já cheguei Oh, Goiânia! Jola, Pinocchio! Vamos lá! Beber café na sua casa Esses olhos reluzentes que eu busco agora Se me chamam com desejos, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Vai! Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Bem alto, bem alto! Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu ficarei Só você já se vai! Ei, Goiânia Quero me, vai! Eu pra segurar a barra, então eu voltei pra ficar agora, viu? Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu ficarei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa lá o Leonardo que eu já cheguei Avisa lá o Leonardo que eu já cheguei Beber café lá na sua casa Avisa o Gustavo Lima Você vai ficar, né? Eu vou ficar Eu vou ficar Cheguei! Obrigado, gente! Uma salva de formas, Leonardo, por favor! Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo 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 Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível de amar Outra vez É meu Sei, não devia dizer Disse Perdoa Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorri numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar Outra vez É meu Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar Vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele vestido do perfume terra que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste O que é nascido, o que é nascido O que é nascido, o que é nascido O que é nascido, o que é nascido Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele vestido de cabelo Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem acidente E hoje o que é nascido, o que é nascido, o que é nascido A gente ama e não vive junto da mulher amada Já esteve grudado em nosso suor A gente contra a mulher amada Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino De aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e a sua traição Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado E agora desse jeito quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relento Eu começo vocês, vocês vai E só assim silenciou meu sofrimento que me fez ficar assim Quando ela me abraça e me veja E só assim silenciou meu sofrimento que me fez ficar assim E só assim silenciou meu sofrimento que me fez ficar assim Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade de Deus Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus céus Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Abre esse peito e canta! Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Vou ter que fazer só uma vez Porque não cabe as duas nos meus braços Cabeu não cabe, mas que não aguenta, não aguenta! Ô, tranchona! Meu bem, eu queria Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado Um batom usado caído no canto pra penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestido de seda Vestido de seda O seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Os aves jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz no meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Os aves jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Ele, só tem todas e me abandonando Eu também não faço uma tolda E realmente não falem Em querida Obrigada Eu também não faço de um trapo humano Cara não tem mais varia E você pode precisar E você pode me loving É a gente tem mais Eu também, você pode te dançar E você pode Mandar fta Em sabes eu também E você vai te ajudar Eu também Na simples Da longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida, para quem não quer compreender Mas devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Mas devemos ter o que somos, ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram e o final desta vida O que eu quero é ter alguém que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Por que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Mas eu só tô de rir Eu caminhei sozinho Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça Levar no GCC Adormeci e sonhei com você O sonho você veio Pro voltar de mim Me deu um beijo doce e me atrasou Bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me anotou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, beijando nela Seu guarda, seja mesmo amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe, você Que tá sem ela Beleza Sonho você veio Provocante Pensando nela Seu guarda, seja mesmo amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe, você Mas não me deixe, ficar sem ela Não me deixe, eu não entendo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo abenço Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu partisse já pensando em voltar Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você 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 Em vez de você ficar pensando nele Amo você Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino Com destino Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? E sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída, por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga que tudo não passou de um sonho Diga que tudo não passou de um sonho Diga que tudo não passou de um sonho Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutras paixões Deixou pra mim a solidão E mesmo assim Meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Onde amor não tem jeito Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Milhões de estrelas Dentro do peito Milhões de estrelas Onde amor não tem jeito Na madrugada Luz apagada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Milhões de estrelas Milhões de estrelas Luz apagada Luz apagada Luz apagada Luz apagada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhares de estrelas Dentro do peito E não me adora Hoje estou aqui Vem falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Estou aqui Cansei de ter você pela metade E o quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo verdadeiro Tanto é vocês! Toma cuidado A vida muda o som de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso rever essa partida Toma juízo Eu vou tirar você Nunca mais Eu não faço a dor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser muito mais que fazer Plante Te amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Do amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser muito mais que fazer Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por você Eu não faço amor por você Eu amo cada um de vocês Eu não faço amor por você Eu não faço amor por você Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E a minha vida É só pensar em você E a minha vida É só pensar em você Sinto seu corpo, sinto seu corpo, sinto seu corpo, sinto seu corpo